Olhando assim você pensa, será que nós estamos no meio do mato? Não, nós estamos no bairro Bela Vista, na rua 4, região do Grande Canaã. E aqui os moradores sofrem com um problema enorme. Aqui em minhas mãos, o talão da famosa CEMIG. O que que acontece? Eles pagam a energia em dia, mas só que eles pagam a taxa de iluminação pública. Mas só que parece que olhando assim, tem alguns postes lá na frente. Mas aqui, Paulo, só dá um giro aqui só para a gente mostrar, olha só, onde os moradores estão, não há postes de iluminação pública não. E eles pagam isso. Sr. Vimontes está aqui? Sr. Vimontes, vocês pagam a taxa de iluminação, mas cadê o benefício? Não tem benefício. Nós temos 13 anos que nós pelejamos aqui para trazer esses postes para cá, mas tudo que nós fazemos é inútil. Eles não dão conta de fazer as coisas para nós. Sr. Vimontes, aqui, Sr. Ovaldo, Sr. Ovaldo, vocês pagam a conta em dia da energia, né? Paga, paga tudo e indica. Se não paga, eles cortam, né? E me fala uma coisa, quando chegar a conta, o senhor vê lá a taxa de iluminação, lá por 9,60, 14,60, o que o senhor acha? É doído, né? Já tem quantos anos que nós pagamos isso aqui? Minha conta veio. É doído. Você está pagando uma coisa que você não está usando. É isso que está acontecendo. É complicado. Tu que encontra morador, inclusive, porque a criança em casa sofre. Muito. Inclusive, eu moro aqui na número 210 ali, eu tenho padrão e não tenho energia. Eu uso energia de gato, diretamente do poste, da Rua 3, e vivo caindo, vivo no escuro, porque o meu padrão dá mais de 20 metros do poste, então eles não ligam a minha energia. Eu vivo no escuro, eu tenho energia clandestina, não porque eu queira, porque eles não ligam. E nós não temos os postes, eles não descem os postes para nós, para que eu possa estar puxando a minha energia legalmente. Para mim é difícil, porque eu tenho criança. Tu que encontra moradora? Qual que é o nome da senhora? Sônia. Dona Sônia, a senhora está, inclusive, com o talão de energia em mãos aí. Fala, como é que é esse dilema aqui do bairro Bela Vista? É difícil aqui, viu? Porque tem mês, ó. O mês passado eu paguei 20 reais de luz, esse mês já veio, ó, sem gastar. E vem meio mundo de taxa, não tem iluminação. Taxas aqui, por exemplo, tem o tempo todo. O mês passado minha conta veio 20 reais de luz, esse mês, ó. Agora, como é que é para a senhora? A senhora tem aí a falta de postes, né, para a senhora daqui, e vocês pagam essa taxa de impuneração. Como é que a senhora vê isso? Pois é difícil, né? Eu já pensei em reclamar, mas só eu ir na prefeitura reclamar não vai adiantar. Tem que chamar todos os moradores, fazendo baixa assinada, ir lá reclamar. Porque é difícil, um sozinho lá não vai ir. Um andorinha só não faz verão, né, fica difícil. Tem outra moradora aqui também? Qual que é o nome da senhora? Célia. Dona Célia. Agora está de dia, o sol está bonito, está raiando o céu gostoso, né? Mas agora esse que é a noite é uma situação difícil. Muito difícil, muito escuro, não tem poste, né, que você vê. É muito difícil para a gente que mora aqui. Tem tanto tempo, eles prometem, né, que vai pôr energia, os postes, mas não põe nada. Só na véspera de política, né, que faz um tanto de promessa, né, depois não vira nada, né?